A abertura das Olimpíadas de Tóquio será amanhã, 8h30 da manhã, horário de Brasília. E para você conhecer melhor quem são os competidores da delegação brasileira, o governo federal lançou um guia digital. A publicação mostra o perfil dos competidores e quais são contemplados pelo Bolsa Atleta. Folheando o guia digital, é possível encontrar informações dos 302 atletas brasileiros que estão em Tóquio. Dados desde quem está estreando na competição, como a catarinense Isadora Pacheco, de 16 anos, que vai competir no skate, também da veterana Jaqueline Mourão, experiente mineira que aos 45 anos será representante do Brasil no ciclismo mountain bike pela sétima vez. E em meio a tantos atletas no guia divulgado pelo governo federal, o mesatenista Hugo Calderano, que aos 25 anos, está entre os 10 melhores do mundo e é uma das esperanças de medalha. E agora eu já estou no top 10 há alguns anos, então eu estou bem mais forte, mais maduro como jogador. E acho que agora o meu foco, o meu objetivo é diferente, eu vou tentar brigar por uma medalha aqui. Os três estão conectados pelo Bolsa Atleta, programa de patrocínio do governo federal brasileiro, que apoia esportistas que conquistam resultados pelo país. 242 atletas brasileiros que estão em Tóquio recebem o Bolsa Atleta. Os recursos repassados ao esporte olímpico e paralímpico superam os 745 milhões de reais, segundo o ministro da Cidadania, João Roma, que está no Japão e será o representante do governo federal na cerimônia de abertura nesta sexta-feira. Estou acompanhado do presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Paulo Wanderlei, e fomos recepcionados pelo embaixador do Brasil no Japão, o Eduardo Saboia, para dar sequência a uma intensa programação, representando o governo federal, na abertura das Olimpíadas de Tóquio, que vem os Jogos Olímpicos.